Salve, gurizada, gremistas! Seja bem-vindo aqui ao canal Imortal e vamos falar de mais uma derrota do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Já são três derrotas em três jogos disputados. E aí, Nação Gremista, o que pensar desse time terrível, time apático, que o grupo em si não consegue jogar junto faz dois, três anos? Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Diretoria, vocês não estão enxergando onde está o erro do Grêmio? Antes era o erro, agora o Renato. E aí, não vão contratar? O que está faltando para o Grêmio contratar? Estou achando que o Douglas Costa vai ser a solução? Não vai ser a solução o Douglas Costa. Por mais que seja o início de temporada, mas no ano passado o início de temporada do Grêmio estava melhor. Muitos criticavam o Renato por usar time em reserva, mas o Grêmio não estava nessa situação que se encontra hoje. Eu sei que é o início do trabalho do Thiago Nunes, mas ele já está errando. Quero que você fique até o final do vídeo para entender, para eu explicar para vocês onde é que está o erro do Thiago Nunes. Se inscreve no canal, deixa teu like e deixe a tua indignação, cara. Não é nenhum comentário. Não tem comentários para essa partida. O Grêmio é um Grêmio burocrático. O Grêmio que não consegue dominar o Ceará. Os reserva do Ceará. Os reserva. O Grêmio que não consegue jogar bem contra o Atlético. Um Atlético bem montadinho. Um time bom do Atlético. O Grêmio que não consegue vencer o esporte. Que estava na mesma situação do Grêmio. Não tinha vencido ainda. E aí, gurizada? O erro era o Renato mesmo? Eu também era um crítico do Renato por algumas escolhas. Mas será que era o Renato o erro do Grêmio? E aí, gurizada? E aí, a gente tem Douglas Costa, a gente tem Rafinha, a gente tem Thiago Santos. A gente tem um baita goleiro Breno, que infelizmente está com Covid. Mas o Grêmio está um pouco melhor. Mas esse Grêmio é insuficiente ainda. Uma, o Grêmio não consegue jogar junto mais. Aquele Grêmio de 2016 e 2017 até a metade de 2018 era o Grêmio que jogava junto. Era o Grêmio compacto. O Grêmio que aparecia para jogar nas linhas adversário. Os jogadores apareciam para fazer tabelas. Tinham jogadas trabalhadas. E o Grêmio de 2021. O Grêmio não tem. O Grêmio não existe mais. Eu nunca imaginei dizer isso, gente. Mas o Grêmio não tem armação no meio campo. O Grêmio não tem mais. E aí eu vou dizer onde está o erro do Grêmio hoje. E para mim essa derrota passou nas mãos do Thiago Nunes. Eu não sou de pegar no pé de técnicos. Mas eu vou ter que falar e deixar minha crítica para o Thiago Nunes. Cara, eu não sei o que ele está vendo no Luiz Fernando. O Luiz Fernando é intocável, eu acho. Está certo. Antes dele ser lá, fez um ou dois jogos bons. Mas contra adversários pequenos. Ele fez. Estava bem naquela granal que ele se machucou. Mas a gente ganha granal direto. Como eu já falei em alguns vídeos, o Inter não é parâmetro. Não é parâmetro. Aí o que eu quero dizer para vocês é onde está o erro do Grêmio. Jonathan Roberts não é meia. Jonathan Roberts não vai dar certo no Grêmio de meia armador. Esse é o primeiro passo. O primeiro erro do Thiago Nunes. Ele sabe que se ele botar o Jonathan Roberts de meia, o Grêmio não vai criar. A torcida vai pegar no pé do Jonathan Roberts. E por isso que ele bota o Luiz Fernando. Porque ele sabe que o Jonathan Roberts é melhor que o Luiz Fernando. Ele sabe que se o Jonathan Roberts for titular na ponta, na ponta direita, ele é melhor que o Luiz Fernando. Qualquer jogador do Grêmio é melhor que o Luiz Fernando. Me desculpa, mas essa é a realidade. Ele prefere botar o Luiz Fernando do que o Léo Chu, do que o Léo Pereira. Qualquer jogador ali, ele prefere insistir no erro do Luiz Fernando. Ou seja, o Luiz Fernando está estampado. É intocável. Intocável. Inacreditável, meu. Inacreditável. Outra coisa. O segundo erro do Thiago Nunes ficou claríssimo. A gente tem um Darlan no banco, um cara que já provou que pode ser o meia do Grêmio. Até o Grêmio contratar um cara de ofício. E o cara não bota o Darlan. E aí, o que eu vou pensar do trabalho do Thiago Nunes? Ele que no segundo tempo o Grêmio jogou muito mal. O Sport com três zagueiros deitou e rolou em cima do Grêmio. E no segundo tempo ele volta com o Diogo Barbosa, porque o Cortes não existiu. Não existiu. Aí ele bota o Bobcini. O Grêmio ter o controle do jogo. O Grêmio conseguir ter mais a bola, ter o controle da partida. Mas isso foi insuficiente. Por quê? Falta grupo. Falta um trabalho em conjunto. Falta o Grêmio trabalhar junto, cara. A peça fundamental do Grêmio hoje é um camiseta 10. O armador, o meio-campista. E o Grêmio é obrigado a buscar no mercado. E outra coisa. Não adianta o Grêmio no mercado buscar o armador se o time não jogar junto. Não adianta ter o 10 de fundamento ali, o meio-campista, se os jogadores não aparecerem para trabalhar. É isso que está faltando no Grêmio também. O Rafinha, no primeiro tempo, não conseguiu fazer uma triangulação. Não conseguiu ir para ele de fundo. Na verdade, nenhum dos nossos laterais conseguiu fazer isso. O Grêmio consegue jogar pela lateral esquerda, principalmente, quando entra o Diogo Barbosa. Na correria, na força. Mais uma vez, um Grêmio terrível, apático. E eu boto essa derrota na conta do Thiago Nunes. Escolhas, mais uma vez, terríveis nas escolhas dele. Ele prefere ter o Luiz Fernando, que não agrega em nada, do que o Jonathan Robert na ponta. E está botando o Jonathan Robert de mesa em que esse cara não vai se dar ver nessa posição. Aí a gente tem o meio-armador no banco, que é o Darlan, e ele não bota o cara jogar. Então, o que a gente vai pensar do trabalho do Thiago Nunes? Eu estou louco? Vocês estão loucos? Não, a gente não está louco. Outra coisa, o diretor aí tem que tomar vergonha na cara e no mercado. A gente acabou de vender o PP. A gente precisa do meio o mais rápido possível, para gosto. Vamos falar de coisa boa, gente. Vamos falar de coisa boa. Douglas Costa mostrou que é diferente. E três fatos arrancados ali, o que deu para a gente pensar dele? É um cara diferente e quando ter o preparo físico, quando ter o ritmo de jogo ideal, ele vai destruir com a camiseta do Grêmio. Só que aí é o que eu falo para vocês. A gente precisa do meio-armador, a gente precisa do grupo trabalhando junto. Douglas Costa é diferente? É. Mas ficou claríssimo que ele está fora de ritmo de jogo. Está fora do ritmo. Parece que está um pouco até acima do peso. Mas é um jogador diferente, vai agregar muito. Só que aí é o que eu falo para vocês. Não adianta ter Ferreira, Diego Souza e Douglas Costa se a gente não tem o meio-campista. Se os volantes não aparecerem para jogar. Então é essa a minha análise de jogo. Para mim, Thiago Nunes errou e feio mais uma vez. Em optar por Luiz Fernando e não botar alguns jovens jogadores bons de bola para dar oportunidade para os caras que não agreguem nada no elenco. Mais uma vez o Grêmio joga mal e a gente toma mais uma vez a terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Deixa a tua análise aí, deixa o teu like, também se inscreve no canal e deixe a tua, deixa aí, cara. Para mim está terrível. Eu não sei mais o que pensar para esse Grêmio de 2021. Beleza, gente? Fui!